Tem o que? Speed loader Speed loader não Tá no fundo, olha no fundo Caraca, tá no fundo Aham Aqui não dá pra entrar Fala pessoal Beleza? Segue mais um vídeo no canal Dessa vez eu fui jogar lá no campo Do CTTR Recon em São Paulo Joguei com a minha Predator Lá no CQB dos cara que é monstro Esse vídeo a seguir vocês vão ver o mata-mata Insano, bolinha pra caramba Tiro pra todo lado Teve esse lance aí no início do vídeo Vocês vão ver com mais detalhes aí no decorrer do game Já vai deixando o seu like Se inscreva no canal E é isso aí, tamo junto E bora pro game Cuidado aí na frente Cuidado aí Na frente Na frente Tem dois aqui no final, viu? Tem um hooked E na frente Uh, tá? Oh, é! Tira 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Acabou bolinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Também teve esses lances polêmicos aí, vou deixar com vocês Com o que digam aí nos comentários O que acharam da jogada, se acertou ou não Se foi certa a atitude do operador E não esquece de deixar o like Se inscreva no canal, o canal quase chegando aí a 5 mil inscritos Conto com a ajuda de vocês É isso aí, até o próximo game Valeu, abraço Tchau